Oi, gente! Eu tenho uma pergunta pra vocês. O que vocês fazem depois que vocês tiram as fotos de vocês das viagens? Se você, nesse momento, pôs a mão na cabeça e falou gente, eu não sei, fica tudo no meu celular, então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou contar pra vocês o que é que eu faço. Você já perdeu um HD? Você já perdeu os dados que você guardava no seu computador? Ou aquelas imagens do seu celular e, de repente, infelizmente, alguém levou o seu celular? O que acontece nessa hora? Você senta e chora, né? E agora, nesse momento, você tá falando mas, Sabrina, você revela, você faz álbum? Vou mostrar pra vocês e vou contar meu segredo. Na verdade, todas as vezes que eu volto de viagem, eu tenho um trabalhinho e eu faço aqueles fotolivros. Se você, nesse momento, tá pensando mas o que é isso, fotolivro? Eu utilizo um site que se chama Digipix. E lá eu faço o upload de algumas imagens das fotos que eu mais gosto e eu revelo essas imagens como se fosse um livro. Eu vou mostrar pra vocês alguns desses. Esse aqui, eu fiz quando eu fui pra Ásia com o Leandro. Então, essa foto aqui da capa, a gente tava em Puke. Então, a gente fez essa viagem, eu e a Mari Saad, nós fomos pra Tacama e a gente gravou. Então, se você não viu o vídeo e toda a série de vídeos, a gente vai deixar o link aqui pra vocês na descrição desse vídeo. Esse aqui, eu fui pro Taiti. Talvez aí na imagem vocês não estejam vendo, mas vários tubarões atrás de mim aqui também tem todos esses vídeos na playlist de Oceania. Esse aqui foi quando a gente foi pra Boner. Então, eu sempre gosto de guardar essas lembranças que são impagáveis. Tudo que fica de uma viagem são as memórias. Então, se você não revela as imagens, nesse momento você tem que pensar como é que eu guardo essas imagens. Porque as crianças crescem tão rápido e acabam passando todo aquele tempo. Parece que foi ontem que eles eram bebezinhos e que a gente tava viajando aqui pelo Brasil. E, de repente, a gente se vê viajando pela África. Então, eu vou contar o drama pra vocês. Eu fui pro Rio de Janeiro. Foi a primeira vez que eu levei os meninos pro Rio. E aí, nós fizemos todos aqueles passeios. Cristo, pão de açúcar, toda a orla do Rio. Nós tiramos fotos incríveis. E aí, o que aconteceu? Na hora de voltar, eu tava editando as fotos. Foi antes de eu ter o canal, blog, Instagram, de viagem. E eu apertei um botão da câmera sem querer, que tava escrito, tipo, guardar, alguma coisa assim. Só que eu não sabia que aquele botão ia apagar tudo. E eu perdi todas as fotos daquele cartão de memória. Essa foi uma das vezes que eu perdi todas as fotos de um final de semana. Depois disso, a gente já voltou pro Rio de Janeiro. Mas eu nunca mais subi com os meninos no Cristo. Então, aquelas imagens eu perdi pra sempre. E uma outra coisa que aconteceu... Eu brinco que hoje eu sou a louca do HD. Eu volto, tiro todas as fotos do celular, gravo em três HDs as minhas fotos, porque eu morro de medo de perder. Além de revelar. Então, o que aconteceu? Eu tinha um HD na época, guardava todas as fotos. E não só de viagem, mas das crianças, bebezinho, maternidade e tal. E aí, um dia, eu fui colocar o HD no computador. Não abria nada. Eu perdi aquele HD, porque parou de funcionar. E eu tive que contratar uma empresa pra reaver todas essas imagens. Eu não podia perder as imagens deles, de maternidade, de nascimento. Então, foi um custo enorme. E eu podia ter evitado se eu tivesse guardado em mais que um HD. Então, além de gravar tudo em vários lugares, colocar na nuvem, iCloud, fazer backup, revelem seus álbuns. E aí, se você tá se perguntando, mas como é que você guarda tudo isso? Na verdade, eu vou mostrar pra vocês. Normalmente, eu revelo, e eles são livrinhos fininhos. Então, não é que eu revelo todas as fotos. Eu escolho algumas pra revelar e pra colocar nesse livro. E o que é mais legal, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, que vem toda a família, normalmente, na sua casa, eu coloco todos esses álbuns. E é uma lembrança. Então, é legal você ver, nossa, como eles cresceram. Olha o que a gente fez. Todas as experiências que a gente teve. Então, são memórias pra vida. Então, eu vou mostrar um pra vocês. Eu vou abrir pra vocês verem como fica. Normalmente, o álbum é feito de capa dura. Você escolhe se você quer a foto fosca, brilhante, como que você quer as imagens. Você monta dentro. Eu vou abrir aqui pra vocês verem. Então, olha que imagem linda. Então, você consegue montar quadradinhos, os tamanhos, virar a foto como você quiser. Vale super a pena. Fica uma lembrança incrível. É uma experiência inesquecível que a gente viveu. E eu tenho isso registrado e impresso na minha casa. E ficou registrado pra sempre. Eu espero que nesse minuto, você esteja pensando em organizar as suas fotos pra revelar todos os seus fotolivros. Porque vale a pena. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Compartilha esse vídeo com seus amigos que viajam muito. Ou mesmo que fazem festa de aniversário e não revelam as fotos. Porque vale a pena. Um beijo grande e até a próxima.